Salve, salve galerinha do canal Geek do Terra, aqui quem falou no Mercy e hoje eu vou passar algumas dicas pra vocês de como jogar Arena of Valor. Espero que vocês gostem. Tamo junto, rapaziada. Bom, então vamos para a primeira dica, com heróis do meta atual. Os melhores heróis pra se subir na ranqueada e se tornar um bom jogador, vou falar por posição. No mid, o mais viável é Sephra, Liliana e Ignis. Na jungle, como é um pouco versátil, a gente pode estar usando tanto assassino, como guerreiro, como atirador. Os melhores guerreiros assassinos na jungle atualmente é Zephys, Murad, Nacrof, Batman e de ADC, deixa eu ver, Violet, Morin, Lindis. Os melhores heróis na jungle atualmente. Na side lane, tanto do drag como no large, tem o costume de usar tanto o Malok, como o Superman, como o Florentino e o Victor. É os heróis mais fortes no meta atualmente e os mais fáceis de subir na ranqueada. Agora eu vou falar um pouco da segunda dica pra vocês. Vai ser sobre visão de mapa. Vou entrar numa personalizada pra mostrar pra vocês como vai funcionar. Deixa eu ver com o herói que eu vou. Vou de Batman. Entrando em jogo, você tem que ter em mente os objetivos principais do jogo. Tanto o Torre, como o Dragão, como o Lorde. E a rotação se baseia em torno disso. Só vamos esperar um pouquinho carregar aqui que tá meio complicado. Mas basicamente a rotação vai se basear em torno disso mesmo, dos objetivos. Como podem ver, deixa eu comprar a botinha pra facilitar pra vocês. Começam aqui, x5, normal. Side, large, side drag, mid. Atualmente de jungle, eu vou dar uma dica melhor pra vocês. Tanto de assassino como de ADC, eu recomendo começar no red e fazer o blue. Assim vai começar a sua rotação em torno da jungle dos inimigos ou em gank. É muito bom também. Acho que basicamente a rotação é isso. Como eu falei, é em torno dos objetivos. A terceira dica que eu vou dar pra vocês é saber a sua posição. Saber o herói que você vai se adaptar, além do que você vai se adaptar. Muita gente se complica com isso. Então eu recomendo você ir com calma e testando os heróis em normal game. Que uma hora você vai achar o seu ideal. A quarta dica que eu dou pra vocês é sempre olhar as arcanas e build. Todo herói, em qualquer momento do jogo, em qualquer jogo, vai ter uma build diferente. Cada composição inimiga vai necessitar de uma build opcional. Já em torno das arcanas, cada herói conta com a sua arcana também. Sua arcana específica. Como eu sou um pouco pobre no jogo, eu não tenho muita página de arcana. Então eu meio que improviso. Eu tenho uma pra mago e uma pra assassino. O resto eu tento usar em tudo. Mas é sempre bom também ver as arcanas. A quinta dica aí, pra vocês, eu vou falar um pouco do farm. Que é uma coisa muito importante dentro do jogo. E o que vai editar o ritmo do jogo também. Vamos lá. Tendo um bom farm dentro do jogo, você facilmente irá editar a regra do jogo e, consequentemente, vai sair com a vitória. Só que tem alguns poréns dentro do jogo que dificultam o farm. Que é meio complicado. Como um invade. Se você for um bom jungle e seu time tiver uma boa rotação, você vai conseguir dar bons invades na jungle do inimigo. Tirar um bom farm dele, que vai complicar certamente com a rotação. Então, é sempre bom olhar esses mínimos detalhes. Eu vou mostrar o básico de como dar um invade sucedido pra vocês. Pera aí. Droga, eu não tô com o item da caça, velho. Mas vamos lá, rapaziada. Vai servir do mesmo jeito. Bom, o melhor jeito de você dar invade, tá no Jilinds ou qualquer outro ADC, é sempre começando no Red. E ter visão de onde o jungle inimigo vai começar. Na maioria das vezes, eles começam no Red também. Então, facilita a entrada pro Blue deles. Isso é a melhor forma de acabar com o early game do inimigo. Ele não vai conseguir rotacionar pro dragão e nem gankar. Então, você vai estar livre pelo mapa. Então, é isso, rapaziadinha do Canal Terra. Espero que vocês tenham gostado da dica e espero que vocês possam melhorar muito. Tamo junto e até a próxima. Valeu!